Renata Barreto, a sua visão sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que Rodrigo Maia está levando o Brasil para o caos? Bom, ele pode levar para o caos mesmo se o plano Mansueto, que foi completamente desconfigurado, for exatamente aprovado dessa maneira. Então, assim, eu prefiro verdades grosseiras do que mentiras fofas. Então, o presidente Jair Bolsonaro falou coisas que estão absolutamente corretas em relação ao Rodrigo Maia e o Rodrigo Maia veio responder ontem, eu vi a entrevista exclusiva aqui à CNN e ele foi perguntado três vezes pelo William Wack a respeito desse plano que foi desconfigurado e ele desconversou em nenhum momento. Por exemplo, ele falou que esses estados não têm obrigação nenhuma de contrapartida de responsabilidade fiscal e não falou nenhuma vez que esse é praticamente um cheque em branco. Por que? Esse SMS e esse ISS que tem que ser colocado para os estados, essa perda de arrecadação, não tem um valor definido, é um valor que pode ser imenso e esse impacto é de 70 ou 80 bilhões, sendo que a gente já está num momento de absoluta incerteza com um déficit próximo ou maior do que 500 bilhões. Ainda é uma ideia projetada pelo Mansueto de Almeida. Ou seja, ele pode sim enfiar o governo num caos econômico e ele não falou sobre as contrapartidas que não vão ser dadas, ele falou coisas absurdas anteriormente, ele ataca também direto o presidente, ataca o governo. E ele, por exemplo, ele fala muito de, ah, estamos unidos e queremos o bem do Brasil. Eu não vejo alguém que quer o bem do Brasil votar esse tipo de coisa e apoiar dizendo que foi uma boa medida, uma medida de auxílio aos estados e aos municípios, que sim é importante, mas tem nenhuma contrapartida. Uma pessoa que negou-se a votar o fundo eleitoral para a distribuição disso na saúde, tem um vídeo lá na rede social do deputado Marcel Van Raten e que sempre faz esse jogo. E o mais importante de tudo, ele fala que ele está aberto ao diálogo, ele fala que ele quer trabalhar em conjunto, mas nos bastidores o que acontece é justamente o contrário. Então se critica muito o presidente por falar uma coisa e fazer outra, mas o Maia faz a mesma coisa. Qualquer repórter que estiver em Brasília e quiser conversar com a equipe ministerial do Paulo Guedes em vários níveis, vai perceber que já há muito tempo o Maia se recusa, inclusive, a receber essas pessoas, a conversar com essas pessoas, a trabalhar com o Ministério da Economia. E ele fez uma declaração, acho que hoje de manhã ou ontem à noite, dizendo que o Paulo Guedes não é sério e que ele estaria divulgando fake news sobre a questão do plano Mansueto, que é um absurdo, dizendo que o governo não gostaria de dar auxílio aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo pelas disputas políticas do presidente com os governadores desses estados, sendo que os números passados pelo Ministério têm lá as suas contribuições para cada um dos estados. Então, assim, o Rodrigo Maia, ele está em atrito, em rota de colisão com o presidente, não é de hoje. Mas eu não gosto dessa ideia de mentiras fofas, de que ele aparenta uma coisa e a outra completamente diferente.